Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level, Gê! Gê! Oi! Me ajuda aqui, segura aqui. Ai, meu Deus, tá gravando o vídeo, vai ser um... Diga sim pra fanbaby, o que vai ser agora? É que eu achei uma motinha aqui, gente, que eu vou tentar andar. Segura aí, filma aí. Vai na fé, vai, amiga. É que se eu cair, já tem vínculo. Vai, Amgrina! Pelo amor de Deus, eu tô meio um susto agora. Vai, amiga! Cadê o pé? Vai bater na parede, não tem freio! Amiga, vai me atropelar! Vai me atropelar! Me dá uma volta na garupa, deixa eu subir. Será que você consegue me levar? Opa, segura! Calma, amiga. Gê, segura com vontade. Vai! Fala, amiga! Sabe o que você tá gravando esse vídeo? Eu não sei, alguma coisa de fanbaby dizendo sim, alguma coisa assim? Poderia ser, podemos mudar o vídeo, gente? Não, não podemos não, que vídeo que vai ser agora? Seguinte, assim como eu cheguei nessa motina velocidade, a gente vai fazer esse vídeo pra contar pra galera as novidades que vem aí esse mês do Final Level. Curioso para saber, estou. Mas, amiga, vamos para o foco. Eu quero muito saber, que novidades são essas? Tá bom, já vou mandar pra melhor novidade. Olha, gente, ninguém é melhor que os padrinhos mágicos pra trazer essas notícias pra vocês aqui do Final Level. Quero saber, então, as primeiras novidades. Na verdade, não. Na verdade, o que? Você se mudou pra cá? Você não fala pra pessoa como é que tá sendo a vida aqui? Então, agora eu tenho perguntas. Você pediu? No roteiro? Nossa, eu achei profundo. Pra perguntar pra você? Até sacudir o negócio pra poder criar um impacto. Quero perguntar pra você. Gia! Você tá preparado pra primeira pergunta? Estou, estou nervosa, na verdade. Por que? Minha boca tá mole. Não sei explicar. Minha boca é mole hoje. Estou achando muito engraçado. Entendi. Como está sendo para você esse sonho de fazer parte do Final Level? É que eu acho o sonho uma palavra forte. Eu diga pesadelo. Tô brincando, gente. Eu tô completamente apaixonado. Já falei isso no meu canal, nas stories. Eu tô muito feliz. Agora eu estou mais próximo de fãzinha também. Na verdade, esse vídeo é uma collab que não tá forando. Ele vai ver o que você tá dizendo é verdade. Então, já temos aí duas coisas. Se você tá gostando do Final Level mesmo, ou se você gosta de mim de verdade. Tá bom. Eu vou fazer o mínimo de expressão possível, que eu já descobri nele que o quanto menos expressão você faz, melhor. Eu tô bem feliz de estar no Final Level. Bem feliz de estar próximo da fanbaby. Ela é minha amiga. Você me pausa. As pausas também contam. As pausas contam. Não, mas tô falando sério. Tô amando ter essa convivência com as pessoas. A equipe é incrível. E, ah, eu amo tudo. De verdade. Tô muito apaixonada. Que legal. Deixa eu ver outra pergunta que eu tenho aqui pra você. De quem você gosta mais? Ó, vamos lá. A pessoa que eu mais gosto daqui é você. Uau, 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 uau. Se não fosse, eu ia jogar saco na minha cara. Não, tava na minha cara. Não, não. Mas é verdade. Você é a pessoa que eu sou mais próxima. Inclusive, a gente quer ir pro Final Level também. É verdade. Não só pro Final Level, não só pro meu cabelo, não só pra usar ela nos clickbaits. É isso. A fanbabe funciona pra tudo. Eu sou fã na sua vida. A fanbabe funciona pra tudo, galera. É isso. Eu não te uso, entendeu? É isso. Gente, é impressionante que eu e fanbabe a gente fofoca das coisas e a gente vai fugir no assunto. Vamos para o foco que é novidades do Final Level. Agosto o quê? Especial. Porque eu tenho muitas novidades por aí. E por que agosto é especial? Eu tenho novidades. Não, porque é aniversário do Final Level. Você não sabia disso? É uma salda em agosto? Meu Deus do céu. A meninuça... Olha, meu Deus do céu. Amiga, agora é uma boa hora de você fingir que sabia e a minha esquerda vai dar um coffee. Sabia! Isso! Pergunta de novo o quê que tem... O quê que tem? Agosto? Aniversário do Final Level. Eu mal sei o dato de aniversário da minha família. Você esquece os datos de aniversário. Tem uma cara de que é péssima. Eu sou péssima. Qual o meu aniversário? Não sei. Qual é o meu? Outubro. Não é outubro. Não é outubro. Não é outubro? Que dia que é? É outubro, não é? Não. Não é? Fala um dia. Doze. Não. Oito. Dezesseis. Não. Então eu não sei. Vamos ver as novidades, cara. Eu não tenho sete. Você nem sabe do dia do aniversário? Fala. Agora você não vai esquecer. Tá bom, não vou. Porque é o dia de São Patrício, que é o dia da sorte, né? Porque eu nasci... É dia da sorte, né? E eu nasci um dia depois do dia da mentira. Dois já viram. Primeira novidade. Tá bom? De agosto. Nós teremos uma nova influenciadora. Quem você acha que é? Eu acho que é... Opa! Aí eu falei bem comprido pra confundir o povo, entendeu? Nossa, eu acho que é... Será? Eu acho que é. Pior que eu vi ela aqui já. Ah, é? Que dia? Ela bem veio passar aqui. Ela deu uma volta aqui. Pode ser que seja ela. Ah... Quem você acha que é? Quem vocês acham que é? Comenta aí. Que a gente quer saber se vocês vão adivinhar. Próxima, Nil. Tem a ver comigo? O que você acha que é? Eu acho que... Você não sabe. Então... Você não sabe o que é. Mas sei lá, me olhando assim, o que você diria que é? Eu diria que você vai ter um quadro de beco mi... Não sei. Não sei. Quase. Quase acertou. Não sei. É um quadro especial meu, Noites de Terror. Eu acertei. Um quadro. É, faltou de terror. Ah, mas eu não sabia o que era. Comida. Pra onde que eu cozinho, senha? Sei lá, ué. Não sei nem fazer pipoca de micro-ondas. Mas só de eu ter acertado um quadro já merece um ponto, entendeu? Eu acertei um quadro. Merece um ponto. De terror, mas como é que vai funcionar isso? Ainda não vou contar. Ah, mas aí também joga as coisas assim que é metade. Exatamente. Porque é esse o intuito desse vídeo. A gente vai jogar as coisas numa hora assim. Entendi. Então eu vou ter um quadro de terror aqui no Final Level, tá bom? Já quero ser convidado pra esse quadro. Será que teremos convidados? Será que não teremos convidados? O que que eu vou falar? É de terror. Então eu acho que, né? Acho que dá pra fazer bastante coisa. É verdade. É que só a fanbaby no vídeo já é um terror, né? Porque é bom? Porque é ruim? Ou porque eu sou terrorizante? É um susto, né? É um susto. Agora acalmei. É assim. E você acha que só você tem novidades, querida? Então eu também tenho novidades. Você se prepare. Galera, olha só. Vou até me arrumar pra falar isso pra vocês. Nossa, olha a postura. Olha só. Lembra do desafio dos quartos? Sim. Vocês segurem porque vem coisa por aí. Só isso. Já joguei. Só joguei. Porque eu sou assim. Eu jogo as coisas, entendeu? Eu não gosto de dar detalhes. Eu gosto de jogar. Isso aí eu não tô sabendo, não. Não vai saber. Conta aí. É isso. Ah santa. É isso. Acabou já, amiga. Não! Tem que aguardar que daqui a pouco vocês vão saber também. A gente tá contando assim, ó. Mas você sabe, a gente já falou. Desafio dos quartos. Falou da nova influenciadora. Falamos do quadro de terror. A gente já tá contando bastante coisa aqui. E tem mais coisa. E a de agora é uma novidade muito boa. Mas assim, eu vou mandar e a gente já vai trocar pra próxima. Porque essa daqui é um spoiler. Eu não podia nem falar, tá? Que a produção tá querendo puxar a minha orelha e falando pra eu não falar. Vou só jogar e a gente vai pro próximo tópico. Que é... Teremos lives de final level. Próximo tópico acabou. Já joguei. Joguei. Próximo. Próximo tópico! Gente, mas você foi rápido mesmo! É, eu sou rápido. Eu passei a informação assim, ó. Próximo tópico que temos outro. Mas... Tô sabendo que tem uma coisa... Não sei até onde você pode contar, tá? Olha só. Vou contar o seguinte. De um projeto. A maior novidade. A maior novidade deste vídeo. Que vocês vão cair pra trás. É agora que vocês seguram na cadeira e falam assim. Segura. Vou bater. Segura tchan. Exatamente. Tem que segurar agora. O final level está com um projeto chamado Gaming Hits. Só pelo nome aí vocês tentam entender o que é. Tuts, tuts, quero ver. Temos coisas ligadas à música. E temos lançamentos musicais. E temos um influenciador do final level nesse projeto musical. Que vai lançar uma música em um clipe que eu acompanhei os bastidores. E é isso. Eu fiquei sabendo que o final level já está lançando spoilers no Instagram. Então se você não segue no seu Instagram, o link tá aqui na descrição. Inclusive do Tik Tok e de todas as outras redes sociais. Nos sigam lá, tá? Porque tá cheio de spoilers. E você vai ficar sabendo das coisas antes porque você tá acompanhando lá. Olha que loucura. Exatamente. É uma música de um influenciador do final level que tem direito a clipe. Tem direito a clipe. E eu fiquei sabendo. Eu não sei se me confirma essa verdade. Mas eu fiquei sabendo que é com grandes astros da música. São grandes astros da música. O quê? Nossa, eu fiquei até gaguejei porque eu quase falei o nome do astro. Exatamente. Quase que eu falei. Vou ver o que eu ia falar. Uau! É sério? Alguém falou que era uma pessoa muito legal com pessoas legais. São duas pessoas. Exato. Quem é outra? Aham. É os dois. E assim, gente. São pessoas que com certeza vocês conhecem. Eu não tô fazendo assim. É coisa que assim. Músicas que vocês conhecem e acompanham. Esses cantores vão estar nessa música. Só isso que eu tenho que falar com vocês. Com o influenciador do final level. Com o influenciador do final level. Entendi. E vai sair agora em agosto. E vai sair agora em agosto. Quem é que vocês acham que tá com carinha de que vai lançar uma musiquinha? Comenta aqui embaixo também pra gente saber se vai que vai dar certo. A gente vai ter conteúdos aqui no final level voltados pra todo esse projeto Game Hits. Com esse influenciador, com os outros astros da música. Acabei de ouvir aqui uma outra coisa no ponto. Ah. Temos um recado dele. Então vocês vão descobrir agora. Recado na tela. Deixa o like. Deixa o like que o recado vem. Se você deixar o like, senão o recado não vem. Não vem. Que loucura. Quem não deixar o like o recado simplesmente não aparece no vídeo. Você não deixou. Agora você deixou e o recado vai aparecer. Ha. Salve, salve família. Baianinha aqui. Saudade demais de vocês mano. Eu tô passando. Tava meio sumido. Mas tô passando pra dar uma notícia insana demais. Eu vou gravar juntamente com a galera aqui do final level a minha primeira música. Não vou estar sozinho nessa né. Vou estar com dois parceiros aí gigantes do cenário da música. Um cara que eu sou fã desde criancinha. E outro que eu virei fã aí nos últimos anos. Com certeza vai. Mano, a música tá um negócio insano demais rapaziada. Pode deixar o like aqui. Já curtir. Pode compartilhar com a galera que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Aqui no final level vai tá saindo mano. Making off. Bastidores. Altos spoilerzinhos da música. E fiquem ligados que vai ser insana demais. Tamo junto. E aí? Recado do Baiano Dado. Vocês sabiam que era ele? Meu Deus do céu. Eu sabia porque eu estava no clipe. E vocês não perdem por esperar o Baiano com essa collab aí. Com dois cantores muito bombados. Vai ser tudo esse clipe. Eu já tô viciada na música. Tá sério? Eu já tô viciada. Eu quero ouvir. Eu canto o trechinho. Canta. Não, eu vou cantar. Mas vem aí. Se vocês não tiverem acompanhado, vocês vão ver. Exato. Então se vocês tiverem acompanhado o Farol Live aqui no YouTube e em outras redes sociais, vocês vão estar cumprindo as novidades. Peça para as novidades para agosto. Agora, agosto, setembro, outubro, novembro. Vem mais coisa. A gente tem muitos meses nesse ano ainda. Exatamente. Então vem mais coisa aí. Acompanha. Então você vai seguir a gente em tudo. E é isso. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.